Bom dia, como vai você? Tranquilo? Sexta-feira? Feliz? Eu também tô Deixa eu arrumar um pouquinho aqui na minha cama, pra você não ficar vendo só minha cara gorda Bom, eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente hoje Quem fica olhando os caminhos, tem gente que fica olhando os caminhos da gente aí Dá até medo Mas... Vamos lá Bom, a gente vai falar hoje de sintomas projetivos Talvez um dos capítulos mais Mais procurados, mais esperados do livro, tá? Deixa eu arrumar aqui Então Espera aí só um minutinho Quando você começar suas pesquisas Seus experimentos Ou você já começou Ou você já teve algumas experiências Involuntárias É importante que você esteja aberto Como nós falamos no último capítulo Sobre o estado de hipnagogia e o ponto X Ao riquíssimo estado que é esse Aos que nós chamamos de também De sintomas projetivos que acontecem nesse estado Por isso que a gente tá fazendo conta-gotas Um pouquinho de cada um Pra você ir entrando nesse mundo Compreendendo que uma coisa tá ligada à outra No momento da saída Certo? Ou existem alguns indícios Que são sensações de sintomas de projeção Um deles que eu vou listar aqui Não está descrito em nenhum livro Nunca vi Mas eu acho um sintoma projetivo Um sintoma projetivo é Uma sensação Um indício De que você está com alguma coisa ligada Com o vírus da projeção Passando a ligação pra questão De diagnóstico Se fosse fazer comparativo Em referência à saúde Então Um sintoma projetivo Que eu vou começar logo de cara Ele não é um sintoma mais comum Mas ele é um sintoma que passa a ser comum Quando você começa a estudar o assunto diariamente Que é uma sensação interior Diferente Que é o que eu chamo às vezes de Claro, evidência astral Ou conexão com o astral Ou magia da projeção Tem vários nomes que você pode dar nisso Todos esses nomes foram dados por mim Eu sinto isso constantemente É quando a pessoa começa a sair tanto do corpo Que ela passa a saber quando vai ter experiência Ou começa a fazer tanta projeção Tanta técnica Tanta movimentação constante Que ela começa de certa forma Tem dia que ela sabe Por exemplo Ela tem uma modificação durante o dia Ou chega em casa Já está sentadinha Vai tomar seu café Antes de deitar Principalmente nas horas anteriores a deitar Uma hora antes de deitar Ela sente um chamado do astral O que é isso? Quando você começa a se colocar À disposição do mundo espiritual E começa a conhecer as energias Você começa a entrar No que a gente chama de sintonia Que é a ligação com determinadas faixas existentes E às vezes o astral Ou o mundo espiritual Te chama Como assim, Saulo? É Por que você está fazendo isso constantemente? Existem seres que vivem nessas dimensões Certo? E esses seres Eles passam por vários motivos A vir buscar Esse estudante dedicado Equilibrado E constantemente Quando eu digo equilibrado Não é perfeito Na medida do possível Ele está sempre se esforçando Para fazer o melhor Então você começa a sentir um chamado Um interno Uma visão diferente A sua energia de repente Te altera Como se estivesse abrindo Determinadas cones Ou Seu chakra se abre Você percebe Alguma coisa acontecendo Nos bastidores Mas às vezes Por causa do desenvolvimento Você nem consegue processar 100% Enquanto a gente está aqui Você está vendo As pessoas vão passando Não dá para ver No trânsito aqui Aqui tem um posto de gasolina No meu lado direito E várias pessoas passando Pelo posto aqui Enfim Essa é a dimensão Que nós andamos A ética E a moral Em pequenas escalas Estão desse jeito As pessoas acham Que isso não é errado Comentário à parte E querem um mundo melhor Querem um mundo sem corrupção Apesar de parecer bobo Isso é corrupção Claro que não são todos Mas Então você começa a sentir Chamada Isso para mim Esse chamado projetivo Ele é um sintoma Fortíssimo da projeção Dentre desses Dentre esses Também existe O balonamento Que também Muitas vezes Vem junto Com esse chamado projetivo É quando a sua aura Se expande Que você sente a aura Esse fenômeno É muito sentido Na psicofonia É quando o espírito Se aproxima da sua energia Para tentar comunicação Ou usar seu corpo Como comunicação Seja utilizando a voz Energeticamente Utilizando Manipulando As energias Ou seja Utilizando Movimentações físicas Enfim De vários tipos A aura Normalmente Quando abre Fica mais fácil Na verdade Ele expande a sua energia De um jeito Que fica mais fácil Ele entrar E fazer Digamos assim O ajuste energético Naquele processo Ali E dentre tantos outros sintomas Existem os mais comuns Que acontece No momento Que nós deitamos Você está propriamente dito Que sintoma projetivo Não acontece só Na hora que você está deitado Existem sintomas projetivos Como eu falei Esses dois iniciais Que você pode sentir A qualquer momento Inclusive É clara evidência Você pode De repente estar Fazendo experimentos Fazendo experimentos Fazendo experimentos Cuidando das energias Trabalhando no froná Trabalhando frontal Que é uma coisa Na chácara frontal Que nós vamos fazer Muito aqui nesse curso E de repente Você abre a clara evidência Durante o dia Ou uma visão Uma questão diferente Uma percepção Uma intuição muito forte Isso tudo são sintomas De que você está próximo Ao plano espiritual Quer dizer É um sintoma projetivo É mais fácil Sair do corpo Naqueles momentos Quando você aceita Sentir isso Fique apto Compreenda logo Que você está Com uma facilidade projetiva Uma ligação E a ligação Ao mundo espiritual É uma questão De sintonia Quando a vez Você está tranquilo Aqui de repente Você faz uma ligação Muito forte mental Você sente a energia Muito forte No plano astral Você sente isso Porque você está acostumado Aquilo você sente Um chamado também Isso tem a ver Por isso que as técnicas As técnicas novas Os experimentos novos Elas vão existir Como uma técnica Binaural Onde vai ter Na verdade eu vou fazer isso Como se eu fosse Um guia Um mentor seu Andando ao redor do quarto Te dando indicações De como Isso dá uma ideia De externo Apesar de o equilíbrio Ser totalmente interno É você interno Se conectando Ao mundo externo É como se você Estivesse acessando Você consciente Lúcido Que se cuida Uma outra frequência E a outra frequência Estivesse chamando Essa sua consciência Controlando Que controla O seu interior Que observa A si mesmo Para fora Vem para cá Você pode vir para cá Eu estou te mostrando Que você pode Então ela dá uma ligação Ela dá uma ideia De externo Que faz com que você Abra a percepção Para o que está acontecendo Ao redor Isso é muito legal Essa visão E não vai ser Uma visão ilusória Porque eu vou me basear Em cima daquilo Que eu sei que existe Da forma Da movimentação Do jeito Como o inocentismo Da espiritualidade Quando você fizer isso Não vai ser uma ligação Ilusória Vai ser uma sensação espiritual E vai abrir em você Algo que existe também Que é a ligação espiritual Sua Que é a passagem Da consciência Ao corpo astral E a utilização Daquela frequência Através da indução energética Que nós vamos fazer E todo o resto Bom, dentre os sintomas Mais comuns Está a sensação De falsa queda Na hora que A sensação de falsa queda É muito comum É muito sentida Por muita gente Na medicina Sempre falavam Que era porque Você está aí a dormir Daquela balançada É porque você estava crescendo Bom, eu sinto até hoje Eu devo estar crescendo até hoje A sensação de falsa queda É uma coisa comum Para mim A sensação de falsa queda Ela pode acontecer Principalmente quando você Mantém A tua É muito legal Porque ela se aproxima Do exercício Do experimento Do ponto X E uma das sensações De repercussões Do ponto X É a falsa sensação De falsa queda Na verdade São todos esses outros Mas o ponto X Causa muita sensação De falsa queda Por quê? Porque ele é justamente Quando a sensação De falsa queda Acontece também Quando você está assistindo Um filme Porque você quer Ficar acordado O seu corpo Está relaxando Começando a adormecer Você está se esforçando Para ficar acordado Se forçando Para ficar acordado E naquele processo Você O cérebro Entra numa faixa Diferente De frequência Tanto que você força Olha o ponto X Você força entre as Força a atenção Força o foco Não quer dormir Quer ficar acordado Está forçando Para ver o filme É a mesma coisa Do ponto X Então quando você Quando começa a cair Que você De repente o corpo astral Se movimenta um pouco Porque já soltou O corpo físico Está muito relaxado As energias a se soltar Um pouco A atividade cerebral Caiu relativamente Por causa da Naquele ida E vindo uma hora Ela cai E sua consciência Ficou Ou ficou num nível Relativamente alto De percepção De que Então quando você Sente a movimentação Do corpo astral Por causa da não Preparação Da não compreensão Da não Conhecimento técnico De que aquilo É uma saída astral Você acha E leva a informação De que o corpo Está caindo Então o automático Do corpo físico Extinto É dar um tranco Para você ter controle Da situação Aquele tranco É justamente A tentativa Do seu inconsciente Quando você está Inconsciente A parte orgânica De certa forma É uma O alarme do cérebro Vai cair Aí você dá aquela Tentada de ficar Equilibrado De controlar a situação Para não cair Então a sensação De falsa queda Ela é muito próxima Do último capítulo Do ponto X Ao alcance dela Os motivos Que levam ela Não é só isso Você pode sentir Isso deitado E começar a sentir Porque você está Com nível de consciência A situação de falsa queda Acontece muito De madrugada Quando você acorda E vai em algum local Também tomar uma água E tal Porque o teu cérebro Ele já não cai Tão facilmente Em ondas muito densas Apesar de que Você pode sentir ela De um jeito ou de outro E você acaba Conseguindo perceber A saída dela A percepção De movimentação Dentre essas sensações Em relação A sintomas projetivos Nós temos também A catalepsia projetiva Que é A catalepsia Vem no nome da doença Que era Quando a pessoa Perde os movimentos E o coração para E parece que morreu E de repente volta É uma doença Raríssima Que acontece E projetiva Vem de projeção Na verdade É uma sensação De Quando você perde Todo Você está acordado Dentro do corpo Desperto Detalhe Nessa hora Você já pode estar Com o corpo astral A consciência Do corpo astral Porque o corpo Estou variando Entre um cérebro e outro Você tenta falar Não consegue Tenta se mexer Não consegue Ouve A voz Sai muito Um sussurro Não consegue Não dá para perceber O que está acontecendo Para muitas pessoas É uma sensação De terror Porque o controle Disso não é fácil O controle interno Dessa Mas para o projetor Já consciente O projetor já experiente Ou já conhecedor Do assunto A catalepsia projetiva É uma excelente experiência Porque ele sabe Que está muito próximo De uma projeção Se ele tiver feito bem As práticas energéticas E se ele estiver calmo Porque a catalepsia projetiva Quando você está Com as energias Mais densificadas Ou não cuidadas Você pode ficar ali Preso e não sair Você fica ali Mas não sai Às vezes Dentro da catalepsia projetiva Nós temos vários Pequenos experimentos Que podem ser feitos Na verdade Em qualquer um outro Desse Mas a catalepsia é legal Você fica ali Na catalepsia projetiva Nós vamos ter um capítulo Só sobre ela Porque eu vou conseguir Mais a fundo Nesses temas Que eu estou falando Para você Então eu vou só dar Uma pincelada aqui E o próximo tema Se eu não me engano Já é sobre ela O próximo tópico Eu precisei Dar uma atenção Específica para ela Inclusive nesse próximo tópico Eu já vou solicitar vocês Apesar de não estar pronto Vá para o capítulo tal Para fazer o experimento Da catalepsia projetiva Por isso que eu estou fazendo Essa primeira triagem Nesse livro Para depois Posteriormente A gente fazer a malha fina Que é reorganizar Já vamos ter com os tópicos Todos E colocar tudo direitinho E por isso Eu não gravei o curso em vídeo Eu parei o curso em vídeo Porque eu precisava Dessa visão Panorâmica do curso inteiro Para durante o curso Mostrar uma organização Que já existia um livro Que já existia um Nós estávamos sendo baseado Em informação que já existia E não o curso escreveu o livro Mas o livro fez o curso Essa é a ideia Então na catéria psia-projetiva Você já tem várias sensações Você pode tirar as mãos Que a gente chama de para-mão Sempre que a gente se relaciona A uma parte do corpo astral Eu vou usar o nome para Isso é uma convenção comum Nos estudos da projeção astral Ou da projeciologia Ou das pessoas que estudam Às vezes de forma mais científica Esse tema vem já De vários outros pesquisadores Valdo Vieira Robert Monro E aí vai Você tirar a mão As para-mãos E conseguir ver Quando você fala Quando eu falo Conseguir ver Conseguir ver Você vê uma coisa Muito transparente Às vezes quase que Não dá para ver Uma movimentação lá na frente Porque como você está Com a para-cabeça Interiorizada Na cabeça do corpo físico Você ainda sofre Repercussão Da dimensão física Mas não tanto Porque você já está também Com a consciência No corpo astral Mas é como Está interiorizado Ainda tem ali A questão energética Você vê só Bem sutilmente E essa sensação De cataropsia Por isso que eu vou fazer Um áudio sobre ele Um capítulo Na cataropsia Você já pode ver espírito Vai ter várias sensações Você pode aproveitar A comunicação Conversar com o espírito Fazer autodesacédio Na cataropsia projetiva Que é o contato direto Com os espíritos Que às vezes estão ali Em estado não muito equilibrado Conversando Conversando Trocando informação Então é muito importante A cataropsia projetiva Ela vai ser Não são todas as pessoas Que sentem Esse sintoma projetivo Mas através do experimento Você pode sentir ela Sim Se você fizer um esforço E saber como é que é Mas vai variar muito Tem gente que não tem Porque os sintomas Podem variar De pessoas a pessoas De acordo com a natureza Do seu hereditário No caso Dorme fácil Ou não dorme Tem insônia Ou não tem De acordo com a questão energética Tem gente que tem energia Mais solta Tem gente que quase Não tem problema Para sair do corpo Tem gente que tem Energia um pouquinho Mais pesada Mais difícil Sabe Enfim É por isso que eu vou deixar Esse aí Para a gente falar Mais na frente A gente tem Alguns outros fenômenos Aqui E que eu considero Talvez o maior O maior sintoma projetivo Que Eu estou com Meu notebookzinho Aqui do lado Ele caiu lá no chão Porque Eu relacionei Alguns tópicos Aqui Só para não me esquecer Só Deles Que é A autobilocação Consciencial A autobilocação Consciencial É o nome É muito De ver A auto Desrespeito a você mesmo Bilocação Desrespeito Você está Vendo uma cópia De si mesmo E consciencial Você está consciente Durante o processo Quer dizer Uma questão consciente Da consciência É quando você Na verdade Ver A A A si mesmo No caso Uma cópia de si mesmo Estando fora É muito complicado Para a compreensão nossa Quando nós começamos A autobilocação É muito forte Que ela dá a compreensão De que nós não somos o corpo É o único experimento Que faz você mudar Extremamente Na verdade É um dos experimentos Que quem tem Modifica a sua forma De enxergar a vida Não passa a ter Eu já vi Já tive Eu acho assim Até hoje Fantástico Muitas vezes Eu gosto Da autobilocação É comum Eu tentar virar Para ver meu corpo Para ver como é que ele está Sempre vem aquele negócio Da língua de fora Babando Feio Boca aberta É horrível Eu não gosto muito Da Em si Da Da sensação De me ver Porque É impressionante Como a gente fala Eu Pelo menos eu Eu não sou isso Porque quando você sai Do corpo Você Ainda que Você divide a energia Você deixa um pouco Da energia Que seria energia natural E leva Orgânica Dos chakras E repercussão Do processo da reencarnação Das energias E você leva um pouco Com você E o corpo Meio que quando está dormindo Quando você sai do corpo Existe uma mudança De Eu não sei dizer Exatamente o que é Mas a proteção astral De certa forma Quando você está lúcido Acordado Você se sente Relativamente Meio morto Porque você sabe Que um dia vai sair do corpo E vai ver exatamente A mesma situação Ou vai ter oportunidade De ver Muita gente tem Quando morre Vê oportunidade De ver seu próprio corpo No caixão E é uma sensação Muito forte Mas para o projetor A astral não vai ser Tão forte assim Eu não sei se eu saber Que não vai voltar Mais para o corpo Na verdade Eu vou me sentir Meio que inútil Quando eu morrer Saulo desencarnou Legal O que eu vou fazer Não sei Se é inútil É só aprender A sair do corpo Aqui você não sabe Porra nenhuma Você Um Zé Vamos fazer Me bota Para fazer alguma coisa Vou buscar a galera No corpo Não Você vai ter que fazer Um curso aí De 50 anos Para aprender As técnicas De tirar a pessoa Do corpo Beleza Enfim Aí A autobilocação Consciencial Enfim é isso É uma experiência Fortíssima No que diz respeito A mudança De padrão consciencial E também Ela pode ser confusa Porque nem sempre Quando você sair do corpo E olhar para a cama Você vai ver seu corpo Porque muitas vezes Você sai na segunda frequência Já Essa questão dimensional Nós vamos ter um capítulo Sobre isso Por que existe essa mudança Por que existe essa dificuldade De sutilização Ou densificação Tanto para o assédio Ou para um trabalho de amparo Ou para você ver o mentor Então Essa por que você sai Às vezes na segunda frequência Mas eu vou dar Só uma rapidinha Deixada aqui E que às vezes Sua energia Está mais sutil Que a primeira frequência Você não consegue acessar ela Então de cara Você já sai Você mexeu tanta energia Que você já sai Na segunda frequência Pode ser até em uma terceira Mas normalmente É na segunda dimensão E com isso Você olha para a cama E não vê seu corpo Às vezes você já vê Seu quarto diferente Porque ali é outra dimensão E às vezes O quarto do projetor Eu vou falar sobre isso Num capítulo mais adiante Ele fica diferente E maior Como é um quarto Muito visitado Por mentores Às vezes traz amigos Espirituais para te visitar Parentes, amigos Espíritos que precisam de ajuda Às vezes tem verdadeiros ambulatórios Dentro do quarto Do projetor O astral dedicado Ao amparo Que está constantemente Se colocando à disposição Então passa Eles modificam o ambiente Passando ela em mais espaço Ali Parece estranho Você pensar isso Dentro de um apartamento Como é que eles conseguem fazer Porque o terreno Que eles tem mais para lá Para cá Como é que aquela plasmagem Você não cai lá embaixo É bem interessante isso aí O meu quarto Lá na outra casa Eu me mudei agora Ainda não senti mudanças Relativas ainda na frequência Talvez não tenha acertado As frequências corretas Mas meu quarto Na outra casa Era bem maior Por exemplo Porque eu estava sempre Recebendo visitas Às vezes variava Por causa da frequência Dimensional Como eu falei Na primeira dimensão As coisas tendem a Vou falar sobre isso Mas na frente As coisas tendem a serem Mais parecidas Com essa frequência A partir da segunda As coisas já mudam bastante Inclusive Você pode sair do seu quarto E ver móveis Totalmente antigos Divisões de 20 30 anos atrás Inclusive Já tive essa experiência Onde eu saí Só uma deixa Onde eu saí Numa casa No hotel Não era uma casa Era uma casa Era uma pousadinha Que nós fui tocar lá E eu vi tudo diferente Totalmente diferente Do que estava ali Tanto que Quando eu voltei O corpo De forma muito educada Foi difícil Falar sobre isso Porque as pessoas Começam a achar Você meio louco Eu perguntei Para uma senhora Que estava lá Depois a gente voltou Lá nessa casa Ela tinha morrido Inclusive Depois de uns dois anos Que a gente foi tocar lá Que móvel Que se existia ali Coisas diferentes Ela tomou um susto Como é que você sabe Você viu essa foto Aonde Aí eu falei Não É porque eu sonhei Ela falou Como você sonhou Eu achou super engraçado Ficou de tempão Me olhando Ela é da católica Fala Não Foi aqueles sonhos Que a gente tem Que a gente vê As coisas reais Aí eu vi Que tinha um lugar Um móvel assim Preto Uma escrivaninha Desse jeito Ela ficou assustadíssima Porque aquilo Fazia mais de 40 anos Ela falou Que era dos pais dela Que existiam ali Que ela morava a vida toda Ali Os pais dela também Nessa casa Foi criada ali Foi muito interessante Nós temos também A autoscopia Autoscopia interna E externa Que é a capacidade De você fazer Uma Enquanto Deitado Fora valendo as energias Você fazer uma análise Do seu próprio corpo físico Em referência aos órgãos internos Aos órgãos físicos Tá Às vezes você pode ver O corpo astral Também Que você vai ter A autoscopia interna Astral A autoscopia interna Acontece com algumas pessoas Eu sinceramente Eu acho que eu tive Uma ou duas ou três vezes Só Mas Não foi nem significativa Mas tem gente que tem Onde ela Consegue ver Às vezes por indução De um mentor Às vezes a capacidade Dela mesma Alguma Por exemplo Tem um zoom Do seu próprio corpo Às vezes Principalmente Quando você está Com um problema físico Aí o seu mentor Ele dá essa visão Para você Ou você Acessa Da sua própria consciência Dando uma visão Um zoom Órgão interno Só para saber Os mentores Têm essa habilidade Os médicos espirituais De olhar E ver dessa forma Lá no interno Como estão os órgãos Sem precisar De nenhuma técnica invasiva Como nós fazemos aqui Com cateterismo E outras coisas Eles conseguem olhar Como nós estamos Por dentro É muito interessante E você consegue também Então isso é um sintoma Projetivo Quando você está relaxado Você pode sentir isso E a autoscopia externa É quando você vê Órgão de outras pessoas Você sai de si mesmo Através da clara evidência Através da clara evidência Viajura Que é a utilização De sondas energéticas E ver outros espíritos Problemas no astral dele Ou em outras pessoas Então ela É um sintoma Que você pode ter no caminho É raríssimo Mas pode ter Então a gente está listando aqui Nós temos a clara evidência Esse sintoma Que pode acontecer No corpo inclusive E a clara evidência Pode ir para quem faz Trabalho energético Já tem que a facilidade Extracorpórea No que diz respeito As energias Já conhece A energia do astral E está trabalhando Por isso diariamente Você quando tem a clara evidência Você pode sim Sentir Uma Uma variação De saber Que vai ter Uma experiência Extracorpórea Ou vai ser mais fácil Por causa daquela abertura Que você fez ali Uma sintonia diferente Só que a clara evidência Também pode acontecer E comigo acontece assim Por exemplo Durante o dia a dia Eu tenho mais intuição Muito apurada Às vezes Eu consigo às vezes Ver coisas das pessoas Apesar de eu não querer Mas não tem essa coisa De não querer Quando você começa A trabalhar as energias Você passa a ser um radar Os chakras São radares 24 horas Então às vezes Chegam informações E só como você está Meio que Desligado Às vezes está muito ligado Às problemas Às coisas Que aconteceram recente Ou alguma coisa do passado Que você ainda está triste Alguma ansiedade De algo que está para ver Então você perde Um pouquinho do foco Da atenção No momento Então a primeira dica Que eu dou Para quem quer fazer Leitura de aura Leitura de mente É calma interior Emocional E foco totalmente No agora Porque você faz Com que você O que acontece A maioria das pessoas Estão assim Ou com problema do passado Aí fica sofrendo Porque perdeu aquele amor Porque não sei o que Não sei o que E referência Sofrimento atual E ansiedade futuro Preciso daquele emprego Preciso não sei o que Preciso comprar não sei o que Então ela fica Dividida Ela está aqui Em dois lugares Três lugares Ao mesmo tempo Quando você se acalma mais Você faz assim Então Por natural A atenção Você passa a ser Mais perceptível Que a maioria Não porque você é melhor Mas porque você Simplesmente utilizou O que todos têm Num lugar só Em vez de dividir em três Então você fica Inclusive mais inteligente É melhor no que faz Concentra-se mais Porque quando a pessoa Está com algum problema Você vê logo nos olhos dela Ela está Está meio Estranho Assim O olhar dela De logo Ela não está bem E você percebe isso Não só fisicamente Porque você consegue Entender isso Tipo uma dedução De um Detetive mesmo Você consegue perceber Como você consegue Perceber energeticamente Que determinada pessoa Não está bem Ou através da captação Dos pensamentos Então a clarividência Ela lhe dá várias coisas A intuição É uma clarividência Que é a captação mental Do processo Não especificamente Uma visão Porque a clarividência Não se resume Só a um espírito Aí você vê um espírito Se resume a leitura de aura Se resume a percepção De ambiente A leitura De as intuições Que lhe chegam As informações Que são passadas Pela aura Chegam ao inconsciente Aqui por trás E você vai se processando Até que chega Até que você consegue Decodificar isso Ao consciente Que é essa parte Pequenininha Do cortex frontal Que você consegue Passar a sua lucidez atual E com isso utilizar Quanto mais lúcido Você está no dia a dia Maior a sua clarividência Mesmo que não seja De ver espírito Por exemplo Eu tenho clarividência Durante o dia Constantemente Por causa desse processo Não é especificamente Ainda acessar dimensões Em referência a ver espíritos Mas a captação energética Do que está acontecendo Ao redor Eu consigo decodificar Muitas coisas Muitas eu não consigo Não entendo muito bem Às vezes O problema A tentativa Da gente fugir Dos problemas Constantemente Não quero pensar isso Isso não é uma coisa Que a gente tem que Tomar muito cuidado Porque às vezes Você está recebendo Uma referência Uma informação E nem tudo Nesse mundo aí fora É legal Então você recebe Informação pesada E acha que é um pensamento Ruim seu Eu já tive esse problema Onde eu captava As coisas das pessoas Achavam que era uma coisa ruim Não Não posso pensar coisa ruim Na verdade Não era uma coisa minha Era dos outros E eu estava fazendo A leitura áurica Da pessoa Quer dizer Eu estava utilizando Uma das faixas Da clarividência E estava fugindo Bloqueando o processo Porque achava Que não tinha que pensar Coisa ruim Só que não era meu Então uma das coisas Que é legal Dentro desse processo É que o estudo constante Do seu próprio emocional Vai fazer aos poucos Você extinguir O que é ou não seu Isso faz uma grande diferença Na percepção da lucidez No corpo Porque você consegue Aos poucos Se tornar uma pessoa Mais madura Um conhecedor Do seu parapsiquismo E um cara Que não foge Da luta Ele não é um cara Que está o tempo todo Fugindo Se escondendo Frentando uma vida Ilusória No que diz respeito Só a positividade Ou negatividade O caminho do meio É sempre o caminho É sempre Na verdade é o melhor caminho É o caminho certo Porque você consegue Tirar os pontos Do que é positivo Do que é negativo Saber ficar bem Dentro disso Você está analisando E saber principalmente O que é seu E o que não é Isso é o desafio Então quando você vai deitar Você pode ter várias visões Que chegam No seu campo mental A clarividência É uma delas Você vai perceber Várias coisas Todas as visões Que chegam na sua mente Podem ser suas Ou podem não ser Normalmente é uma mistura Entre devaneios E situações Que nós vivemos Então por isso É importante Você ter uma criticidade Muito grande Em referência A clarividência Para você não ser Um viajor Da maionese astral Que é um cara Que tudo acha que vê Não tem criticidade Não analisa Começa a se achar O grande mestre Vidente E dá dica para os outros Mais no sentido Da vaidade Então tem que tomar Muito cuidado Com os atributos Espirituais Porque eles são Simples e respeitos A todos Não nos fazem Melhor E tomar cuidado Com essa coisa Que tem muita gente Que se perde Na questão Do direcionamento Das suas ações E passa a utilizar Isso para Chamar atenção Ou para Já tive várias Pessoas que utilizam Isso para Até perdendo A questão da lucidez É o primeiro Fator primordial Para um projetor astral Ele passa a usar Para paquerar Para dizer Já conheço você Desde a outra vida Nós já tínhamos Uma ligação Então tem que tomar Muito cuidado Porque a responsabilidade Sobre determinadas ações Faz com que você tenha Ou não A proximidade dos amigos Espirituais Dos mentores Ao seu lado Que é a questão ética A questão moral E comportamental O tópico de clarividência É imprescindível Que nós falemos Sobre isso Porque Realmente É o que acontece Com muita gente Essa viagem Na maionese Estou chegando aqui Vou parar E finalizar aqui Tem bastante assunto Para a gente conversar ainda Esse tópico Que talvez seja O maior de todos Coitado de quem Está fazendo a transcrição Eu aconselho vocês Dividirem O tema Obrigado Vocês estão Sempre juntos Não esqueço de vocês Clarividência viajora É quando você De forma lúcida Utiliza suas próprias energias Lembra que nós falamos Nesse capítulo Que as energias É o veículo De manifestação da consciência Pois é Nós vamos ter Um capítulo Na verdade Eu vou fazer Essas testes A gente vai ter um capítulo Ou não Mas eu vou dizer Para vocês Nesse capítulo Vá Se você quiser testar Essa clarividência viajora Existe um experimento Nesse livro Que vai ser falado Eu vou falar sobre ele Como é Não vou falar agora Mas quando eu chegar No experimento Eu vou contar Que você vai utilizar Para tentar ter A clarividência viajora No caso Você vai deitar Vou tirar o cinto aqui Já estou parado Você vai deitar E vai fazer um experimento É quando você Através da vontade Através da vontade lúcida Consciente Perceptiva Às vezes acontece Também inconsciente Mas é legal Quando você faz De forma voluntária Você utiliza Suas energias Para fazer leituras De locais Ela não é especificamente Uma coisa que sai daqui Como a gente pensa Assim Viajou Então sai do frontal Não Ela sai de todas As suas energias Também Você pode até abrir Quanto melhor você Abrir esse frontal Melhor é o processo Porque esse chakra frontal Ligado à pineal E a pituitária Enfim Você pode fazer Uma ligação Entre os dois chakras Ele faz a decodificação Do inconsciente Para o consciente Quanto melhor Aberta esse chakra Mais você consegue Pega Porque você está Capitando já Entenda o negócio Engraçado Você já está Capitando Todo o processo Da clarividência O tempo inteiro Nós somos Constantemente Leitores De inconsciente Eu sempre falei Isso Não existe mentira Isso é uma Através da experiência Que eu for Cada dia que passa Eu estou mais forte Nesse assunto Batendo nesse matel De que nós fazemos Uma leitura constante Do inconsciente Meu Do seu De quem está do lado E todo mundo Principalmente aqueles Que vivem constantemente Com a gente Então não existe mentira No mundo espiritual Você não consegue mentir Porque isso É incontrolável Nós trocamos informações Pelo inconsciente Isso que chama-se Leitura mental Então é leitura energética Eu consigo ler Sua hora Constantemente trazer Para cá Indícios disso Só que eu não consigo Decodificar isso Ao corpo físico Por várias coisas Inclusive a alimentação Consciencial Do corpo A alimentação Da questão Da consciência Do cérebro Ativo Aqui Quando você trabalha O seu frontal Quando você trabalha O chakra frontal Quer dizer A ligação Das específicas Glândulas Inclusive físicas Que são ligadas Ao cérebro Você ativa Determinada área Que é a codificação Dessa informação Para o físico Então você consegue Trazer a informação Para o físico Então a clarividência Viajoura Ela tem que ser Trabalhada muito bem Com chakras desenvolvidos Somente o chakra coronário E o chakra frontal E vão fazer a informação A troca de energia Nesse aspecto Inclusive o chakra São chakras Da projeção astral Por isso também Que ajudam Na decodificação Da rememoração Do que está acontecendo Fora do corpo É por isso que são Chakras fundamentais É por isso que tem gente Que fala que não trabalha Energia e consegue Mas ela está fazendo Esse processo automático Não existe mágica No processo Eles não passam Com todo o respeito De pessoas passivas Fazem o processo De forma inconsciente Sabem isso No seu próprio Associação espiritual Aprenderam a fazer Mecanicamente Inconscientemente Mas dizem que não Precisam de fazer Mas é justamente isso A mecânica do processo É muito maior Do que isso que eu estou falando Mas nós já sabemos Um passo Do como funciona Então se você utilizar A mecânica da coisa Fica mais fácil Porque você está seguindo A lógica profunda disso Indo direto ao ponto E não ao acaso Ou espera A passividade De esperar acontecer Alguma coisa acontecer Por você Você não está deixando acontecer Você não está sendo projetado Você está se projetando Você está fazendo o processo Então através das suas energias Você está deitado Depois do enfrentado Você, por exemplo Vou lá ver a casa da minha mãe Você consegue se ver Na frente da porta Pode parecer Uma visão Criativa Às vezes Mas não é só isso Então você consegue Ver É como se você estivesse Sentindo Você sente a energia Saindo de você Você sente você Chegando em determinado local Você vê o ambiente Ouve voz E sabe o que está acontecendo Você está lá Energeticamente falando Óbvio que você vai ter aí As visões anímicas Que você mistura Com o seu próprio Você tem que saber Distinguir isso Saber ter um nível De consciência legal Mas a clarividência viajora Também é Isso quando ela acontece De forma ativa Que é Se você decide Fazer determinada coisa Ou resolve Mas a clarividência viajora Passiva Quando você está ali E você começa A receber informação Do nada Captar informações Através das suas energias Alguém pensando em você A distância Uma situação acontecendo E fez com que você Por que que acontece Nós somos rádios também Quando alguém pensa Na gente de longe Você pode imediatamente Sentir isso Utilizar de forma Quase que automática É aí que entra A questão passiva Que eu falei A ligação energética A leitura de ambiente E a partir daí Começar a pegar A informação daquele lugar Então você está usando A clarividência viajora Que é A utilização Das energias Como fonte Da sua consciência O veículo De uma manifestação Energética Então a clarividência viajora É um fenômeno Muito legal Muito forte Dentro da projeção astral A cosmo-consciência A cosmo-consciência É quando você começa A trabalhar as energias E ela pode acontecer Fora do corpo também Mas como a gente está falando De um sintoma projetivo É pré-projetivo Os momentos De que antecedem Especificamente A saída da consciência Tá De vocês Do desprendimento astral Então você A cosmo-consciência É você estar ali Trabalhando frontal Trabalhando coronário Mexendo as energias De repente você Adquire um grande amor Ou um grande compreensão Uma abertura De consciência Tão alta Uma compreensão Tão diferente Do que você tem no corpo Que você fica extremamente Mais lúcido Já no corpo físico Porque o corpo Começa a já estar Mais apagado Mais relaxado E você sente Uma capacidade De percepção Isso acontece principalmente Quando você está Com um nível de ética E moral alto Eventualmente Acontece comigo É mais raro A cosmo-consciência Pode vir É um dos sintomas Inclusive De outro tema Que nós vamos começar Nesse livro Apesar de não ser O foco desse livro É manual De viagem astral Não de viagem mental Você também pode Tintir A sair do corpo Mais facilmente Em projeção mental É o desprendimento Do corpo Do veículo Você sai Utiliza as energias Para sair Sai às vezes No corpo astral E acessa o corpo mental É uma liberdade Fantástica É uma liberdade Mental gigantesca Uma percepção Muito maior Do que o próprio Corpo astral No corpo mental Nós vamos falar Mais na frente Sobre ele Então ela induz A projeção mental Mas não necessariamente Às vezes você vai estar ali Só durante o sintoma Projetivo É a percepção Você começa a ter Uma leitura alta Essa percepção Pode ser tanto induzida Por amigos espirituais Passando informações Ou ideias A oportunidade De experiências Riquíssimas Que eles fazem isso Os mentores brincam Muito com a gente Nos sintomas projetivos Nesses processos Eles nos passam Muita informação E enfim A cosmoconsciência A consciência cósmica É um desprendimento Total Para você ter isso Você tem que estar Muito bem emocionalmente Tem que ter sido Um excelente dia Tem que ter vindo Em dias bons A consequência disso É isso Bom A gente tem o Dejaísmo Projetivo Que quando você Começa a relaxar Você começa a acessar Informações do corpo astral Do cérebro do corpo astral Do paracérebro Então isso faz com que Você tenha visões De coisas que já Você já viu Ou que você acessou Pô já tive essa sensação Já vi essa cena É como se você Tiver Existe uma questão Muito difícil De compreensão Que é a quebra De barreira de tempo Durante o processo Projetivo Muitas vezes A sensação cronológica Da experiência Extracorpórea Ela é confusa Porque você pode Quebrar às vezes E é muito difícil Compreender isso A barreira do tempo É no que diz respeito A leitura De situações Você pode ver Uma coisa lá na frente Que está para acontecer E parece que você já viu Aquela cena Na verdade ela não aconteceu ainda E quando você volta ao corpo Você vê uma cena do futuro Que parecia que você estava lá E a coisa realmente Acontece posteriormente Ou é um aviso dos mentores Ou você próprio acessa Isso foge um pouquinho Toda a lógica Da questão física Que nós entendemos aqui De tempo e espaço Mas a projeção astral Ela nos dá Um pouco mais de liberdade Nesse aspecto Difícil é fazer o cérebro Compreender isso No retorno Que é a questão da rememoração Nós vamos ter um tópico Sobre rememoração Dando dicas sobre isso Então O grande problema Do dejaísmo É essa visão Dejaísmo em vinte Você pode ter também Enquanto você está deitado Trabalhando as energias A experiência de quase morte As EQMs Também é um sintoma projetivo Na verdade é mais do que Um sintoma de morte É quando uma pessoa Tem um acidente Ou passa pela cirurgia Ou tem uma anestesia geral Ou coisa parecida E vê o seu próprio corpo Estando lúcido Então a gente se considera Também um sintoma projetivo Porque quem tem A EQM Tem mais facilidade Para sair do corpo Porque tem Uma abertura já dada Ao seu inconsciente Ao processo da projeção Assim como quem teve Experiência já na juventude É mais fácil De continuar tendo Depois E quem nunca teve Fica mais difícil Porque não ensinou O teu cérebro Ainda a sensação É por isso que as técnicas Elas vão ser legais Posteriormente Tá Aí que minha esposa Tá vendo Então se eu cheguei aqui Se ela me ligar Se ela me ligar Vou me lascar Não dá para responder Então É a experiência quase morte Eu não vou falar muito Vou deixá-la aqui A intuição Eu já falei Que é a capacidade Da captação constante De pensamentos Que vocês chegam Durante você As práticas energéticas No que diz respeito A seu próprio inconsciente Se dando aviso Às vezes induzidos Por amigos espirituais Ou por espíritos Que estão do lado Cobrando ali Alguma atitude Então você tem A retrocognição Ela também pode ir além Durante o processo Dos trabalhos energéticos Você pode lembrar De vidas anteriores Como o flash Que chega em um segundo E somem E mexe em todo o campo Emocional Muitas vezes Chega e vão Ou fica muito forte Você pode ter essa experiência Tanto no corpo Como fora E a retrocognição Faz parte disso A visão panorâmica Visão panorâmica É quando você Estando em catalepsia Ou estando no processo Ali da clarividência Você não enxerga Somente nessas visões Nessa forma Como você enxerga Aqui Acho que é até 180 graus Que é a nossa visão humana Mas você expande mais E consegue ter uma É como se você Conseguisse uma visão Meio que 360 graus No ambiente Mesmo estando No corpo físico Tendo uma visão Superior A possibilidade física Tem o zoom também Que é uma visão Que você expande Não só a questão do órgão Como eu falei ali Da otoscopia Mas você consegue Por exemplo Uma vez eu estava Em catalepsia predestiva Tinha um livro lá longe Era o Projeções da Consciência Que era um livro Que eu ficava sempre perto Eu estava em pé Eu deixava em pé Porque eu gostava Da capa dele Da moça saindo Aí eu fui Eu dei um zoom Que eu consegui ver Os pixels do livro Cabo com vocês Uns pontinhos Pequenininhos Da impressão do livro Então é um sintoma Projetivo também A visão do panorâmico Que é um dele A autopsicofonia Ou a psicofonia Quando você está Fazendo processo Você sendo médium O espírito fala Por você Dando uma dica Para quem está do lado Às vezes dormindo com você No esposo ou marido Possivelmente incorporando E falando Arruma o corpo Você como não está captando Pela intuição Pela clara audiência Que é o próximo tópico Você então Ele incorpora Utiliza A parte de comunicação Falou Deita de lado E você fala Pode acontecer Pode acontecer Inclusive com quem não é médium Você sentir uma forte indução Com o chefe falando Consigo mesmo Na verdade não é seu É o espírito dominando o processo Então a psicofonia É uma incorporação No processo disso Normalmente feita por mentores Isso não quer dizer Que o espírito Não possa estar Te perturbando Também acabar Forçar E você sair Para cuidar disso Mas normalmente Quem usa Esses momentos São mentores Para te dar dicas A clara audiência É quando você Através A clara audiência Também é ligada A clara evidência Que também é O que é isso? É a captação Não de imagens Mas de sonhos Interpretados Decodificados E conseguindo E processados No corpo físico Através de chakras Específicos Que você trabalha A técnica vai trabalhar A clara audiência A técnica nova também Vai ser um processo Muito legal Então você vai Você consegue ouvir voz Eu tenho muita clara audiência Eu tenho acordado A clara audiência Eu tenho Fantásticamente forte Às vezes Eu acho Que o pensamento é meu Eu vejo Até o timbre da voz É diferente na minha mente Parece A clara audiência É muito estranha Você tem que ter Um nível de ilustridade Muito boa Porque ela se aproxima De um tipo de De Dar a sensação Às vezes De perturbação Você tem que tomar Muito cuidado Com o direcionamento dela Não saber a hora Eu tenho como se fosse Vários personagens Às vezes Porque eu começo A ouvir muitas coisas Aí eu estou sempre Conversando comigo Para saber o que é meu O que não é O que é fora O que não é Eu tenho muito Durante a projeção astral Esse é um desenvolvimento Que você vai tendo Você tem que tomar Muito cuidado Porque tem muita gente Que começa a achar Que as loucuras Que vêm à sua mente São espíritos Falando com ela Criando uma verdadeira Sensação de perseguição Muita gente se perturba Por causa da clara audiência Então a clara audiência É um fenômeno Muito complicado De controlar Mas ela é muito forte Quando você começa A desenvolver Uma experiência Está corpórea Você está deitado Começam a ouvir vozes Perfeitas Timbres Frases que não tem Como você pensar Termos estranhos Que chegam De todos os lugares Às vezes eu fico Só brincando Com a clara audiência Sabe Abro Terminei de trabalhar De energias Fico ali Como se fosse Com chakras abertos A mente Principalmente Me acalmando Porque para decodificar Você tem que estar calmo E vem muito forte Principalmente Quando eu estou Com o corpo relaxado Então Você tem aí A ectoplasmia Que é quando Você identifica A sua própria energia Mexendo no ambiente Os mentores Utilizando a sua própria energia E criando formas E facilitando Até a visualização De Desrespeitar A modificações De Plasmagens Mais intensas Que é a materialização De algumas coisas Quando ele diz materialização Não é que o espírito Esteja se materializando E outras pessoas Vão conseguir ver Ele utiliza a sua energia Materializa dentro da faixa Que você está energética E aí você consegue Enfim Ver aquela coisa De forma mais forte Transformando Uma visão mental Em uma visão real Física Para você Mas o fato de você Estar vendo o espírito Uma vez E o outro não está vendo Não quer dizer Que esteja materializado Fisicamente falando Mas está materializado Dentro da sua faixa De sintonia Dentro da sua energia Por isso que é como uma lanterna Quando você pega Uma lanterna E está vendo E o outro não está vendo Porque está escuro para ele Então é parecido com isso A ectoplasmia Ela também cria A questão da telesinesia Que é um outro tema Que a gente tem aqui E é quando você consegue Através da densificação energética Tem gente que tem Essa ectoplasmia De forma mais intensa Que é a drenagem Das energias Através dos chakras E fazendo com que Existam movimentações Dentro do quarto Ou fontes de energias Estranhas Brilhos Inclusive quando tem Movimentação É um outro fenômeno Chamado Portergeist Que é quando você Pode ter ele Batidas dentro do quarto Movimentações Você está ali dentro do quarto Coisas fazendo barulho Se arrastando Então um pouco Para quem não está acostumado É um pouco Dá um pouco de terror Dá um pouco de Mas faz parte Dos fenômenos projetivos também Que é a questão da energia A energia Como a gente sabe Ela é acesso do astral Ao físico Então quando alguém consegue Identificar a energia De forma inteligente Que espíritos sabem disso A ponto de movimento Objeto A gente considera Uma materialização Ou E movimento Um objeto em si Vira um Portergeist É quando a gente Tem uma interferência De algum espírito De alguma consciência Fazendo o processo Da manipulação energética A ponto de atingir o físico Essas três coisas Estão muito conectadas Portergeist Telesinesia E ectoplasmia São três fenômenos Ligados a isso E enfim Nós temos a dupla vista Para terminar Esse tópico de hoje Tem muito mais coisa Além dessas que eu falei No livro vai ter Outras relações Aqui não dá para tocar De todos os pontos aqui A dupla vista É um dos fenômenos Também mais fantásticos Que tem E confusos Porque no momento Que você está Principalmente no momento Que você está começando A se afastar do corpo Um sintoma projetil Já Da fase Da esterilização Da consciência Você começa A ter a sensação De que a sua consciência Está em dois corpos Ao mesmo tempo Você está fora do corpo Olhando o seu corpo Você ao mesmo tempo Está vendo um corpo De fora para dentro Às vezes não vê O corpo astral Porque o corpo astral Está na frequência Em que o corpo físico Não acessa É muito estranho Você imaginando que sua consciência Está aqui Vê o corpo A consciência volta para cá Não vê o corpo astral Às vezes um está vendo o outro Porque vocês estão na mesma faixa energética Você consegue ver os dois corpos Ao mesmo tempo Às vezes tem três corpos Que é o corpo energético O corpo energético Cria uma forma Você vê Além do seu corpo físico O outro corpo E vira confuso Você pode passar a consciência Para os três Mas o mais comum É que você fique variando Entre o astral E o físico Que a consciência Fica para lá e para cá Principalmente por causa De uma atividade cerebral Ainda existente No corpo físico O cérebro ainda está Captando o processo E quando você sai do corpo Pode ter duas formas De rememoração Online O seu cérebro está Captando Fazendo uma associação Constante do processo Das imagens Ou o cérebro Não consegue captar No momento Ele processa Posteriormente Da forma clara Possível a ele Porque o corpo astral Ele fibra Numa faixa muito mais alta Em termos de atividade cerebral De inteligência E o corpo físico É mais lento Então até a captação disso Em que diz respeito A caracterização Da projeção astral Que é a rememoração É difícil Então a dupla vista É uma coisa Que você vai sentir Saulo, eu saí do corpo Eu não sabia Se eu estava lá Se eu estava aqui Então Dupla vista É um fenômeno Projetivo muito fortíssimo Muito forte mesmo E precisa de um ganho contorno Então a compreensão disso Ele tende a acessar Quando você se afasta Da faixa de atividade Contando em prata Entre 4 e 8 metros Vai variar Quando você trabalha energia Normalmente a aura Pode abrir bem Quem trabalha energia Tem a aura maior É normal isso Não só na questão projetiva Mas em questão de passe Pessoas que se dedicam Constantemente A mediunidade Enfim Tem a aura mais aberta Pessoal Hoje é isso São quase 50 minutos Foi o maior de todos Até hoje E conteúdo do começo ao fim Então foi com certeza O maior de todos Um bom dia para vocês Espero que o tema de hoje Tenha sido legal É um tópico muito forte Dentro do curso Dentro do livro E a gente vai ter mais ainda Não acabou não Porque amanhã vai ser específico Eu vou falar Dos mais importantes aqui Dando uma viajada Mais profunda Dando uma aprofundada Em cada um desses temas Abraço para vocês Excelente sexta-feira Curtam bem o final de semana Até segunda-feira É fio aí Fui Tchau 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 Tchau